Comecei a trabalhar muito cedo, saí de casa aos 13 anos de idade eu saí de casa, pra morar sozinho. Briga? Ninguém sai sem brigar aos 13 anos. Cara, é uma história curiosa, se você quiser a gente pode se aprofundar nela, quer? Pode falar, a gente precisa se aprofundar também. Eu não quero que saia a lama daí, né? Não vai sujar o programa. Não, rapidamente falando, a história é... Eu fui pra Nova York com a minha mãe e eu como um gordinho deprimido, que ninguém entendia, sofria bullying, eu não tinha nenhum amigo no Brasil. Minha mãe me levou pra viajar pra Disney, sei lá, e depois a gente parou em Nova York, onde ela queria morar, minha mãe. Então ela alugou um apartamento lá e eu fiquei lá, odiava, achei horrível Nova York, achava aquela cidade opressiva e tal, me sentia oprimido. Ela falou, então já que você não tá aproveitando, você vai fazer um curso de inglês. Fui fazer um curso de inglês. Lá me apaixonei por Nicole, de 23 anos, eu tinha 13, e fiz um grupo de amigos, porque no curso de inglês só tinha brasileiros mais velhos, que me aceitavam como um ser humano e não olhavam pra mim e falavam, sai gordo, sai gordo, sai gordo. Me apaixonei por aquela turma e falei, não vou voltar. Minha mãe como é uma pessoa alternativa, livre, com a cabeça aberta, falou, não, quer ficar? Falei, quero. Ela falou, então fique.